Hoje é meu dia de sorte, tô dando o jet na bloc Meus manu tão suave, na mente pura maldade Hoje é meu dia de sorte, tô dando o jet na bloc Meus manu tão suave, na mente pura maldade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Mano já tô chapado, tomando muito lim Quero ver o pop e do green, quero ver o pop e do green Mano já tô chapado, tomando muito lim Quero ver o pop e do green, quero ver o pop e do green Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, topa no beat DJ Bruno Mixer, o moral dos parezões Tô batendo o paredão daquele jeito, hein? Daquele night Hoje é meu dia de sorte, tô dando o jet na bloc Meus manu tão suave, na mente pura maldade Hoje é meu dia de sorte, tô dando o jet na bloc Meus manu tão suave, na mente pura maldade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night E mano já tô chapado, tomando muito lim Quero ver o pop e do green, quero ver o pop e do green Mano já tô chapado, tomando muito lim Quero do pop e do green, quero do pop e do green Só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, ela ser pavotade E só sacanagem na night, ela ser pavotade Só sacanagem na night, topa no beat Galã engravações Tá ligado, né? Pode fechicar que a gente fez